E aí, beleza? Cheguei. Eu falei que ia no banco, né? Fui lá no banco. Passei ali. Agora, peraí, hein? Peraí, vamos ver se o telefone vai deixar eu gravar. Vamos ver se a mulher vai fazer, né? O esquema aqui, quer ver? Ela tem que acender a luz. É a cara dela, ó. Isso aqui é porque eu vou pedir pra ela permissão pra mim ir jogar futebol com os meninos. Você deixa eu jogar futebol com os meninos, os meninos, vai ter um churrasquinho lá. Deixa eu jogar futebol. Posso ir? Peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Fica aí, Lu, sai daí não, hein? Jogar com sua cara. Fica aí, peraí, Lu, sai daí não, hein? Vai dar tempo, hein? Deixa eu ver a cara dela. Como é que tá a cara dela? E aí, pessoal, como é que tá a cara dela? Parabéns pra você, viu? Pelo nosso casamento, que é amanhã. Gente, cês tão me vendo? Ah, cês não tão me vendo não, né? Aqui, ó. Falando pra ela que é o parabéns pelo nosso casamento. É amanhã, dia 10. Dia 10 nós faz 5 anos de casado. Só que já faz 7 anos que nós estamos juntos. Faz 7 anos que ela me aguenta e me suporta. Essa enjoeira. Hã? Não ao contrário, não? Tem eu te suportando, te aguentando. E te amo, tá? Eu te amo. Parabéns, viu? Agora eu tenho ela. Tem uma menina. A menina tá na escola. A Ana Júlia tá na escola. A minha princesinha. Essa aqui é a minha princesona. Minha gata. Então, tá. Agora vamos ver aqui, ó. Eu ia comprar uma pá e uma vassoura pra ela. Porque com a vassoura ela vai varrendo. Com a pá ela vai catando. Mas... Eu avarro e ele cata. Aqui, ó. Aqui, ó. O que que é isso aqui? A rasteira. A rasteira. Eu falei que eu ia dar a rasteira nela. Ela não deixou. Ela ficou grávida. Bateu. Que é a rasteira. E aí? O que que você acha? Hã? É o número 40. Tem o pé grande. A bunda. E aqui, ó. Parabéns pra você pelo nosso aniversário. Ó, esse aí já é o presente de aniversário, presente de casamento e presente de Natal, viu? E o dano, Júlia. E o dano novo. Não, isso é seu. Não é dela, não. Ah, menino. Ah, moleque. Ai, ai. Então, é isso aí, gente. Belezinha? Falou? Vocês não mandaram o Pix pra mim? Vocês tinham demandado o Pix aí. Pra mim que é dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Tá vendo? Aí, ó. Me ajuda, né? Deixa eu te ajudar. O que é isso? É um macaco grande. É um macacão. Um macacão é um macaco grande. Obrigada. É isso? Obrigada. Foi nada? Você é o velho, o Aniquel. O meu vem. Ó, o Aniquel é o meu. Aí. E o meu? Cadê o meu? Ó, e eu? Eu ainda não tive tempo pra sair lá fora. Nossa, aí, ó. O papo é o que eu pra trabalhar, gente. Aí, ó. Ó. Deu das seis horas da manhã, eu tô lá lavando o osso e ele no telefone. Vê se pode uma coisa dessa. Aí, tá vendo, gente? Êêê, hein? E ainda quer sair pra jogar bosta. Vê se pode. Churrasco. A patroa fica em casa trabalhando. Cuidando de criança, que eu sou trabalho como babá. E a minha pequena tá na escola, tem que ir buscar. E o bonitão no telefone mexendo. Vê se pode. Pé que tá aqui na telinha. Tchau, beijo. Hoje ia ficar sem essa, né? Tchau, beijo. Obrigada.